Logo cedo, os moradores do Parque Vitória iniciaram o movimento. De longe, já dava para ver o fogo, ateado em pneus pelos manifestantes no meio da estrada. Muita fumaça e muita reclamação de quem reivindica e de quem é obrigado a esperar. O senhor estava tentando passar para lá? Estava tentando voltar, mas não dava mais jeito. O senhor estava vindo daqui? Eu fui na minha casa, voltei para cá. Estou querendo voltar e não consigo mais. Nós não temos culpa. Nós somos caminhoneiros, a gente trabalhando. Isso aqui é moda agora no Brasil, em todo canto fechar as pistas. Na pista não tem nada a ver com isso. Prejuízo para nós. Arruma gente aqui prejudicada por meia dúzia. E com o fogo já, olha, mais brando e a fumaça já se dissipando, O inspetor da Polícia Rodoviária Federal tenta chegar até lá para conversar com os manifestantes. Coisa que nós vamos tentar fazer também. Não consigo nem falar com o pessoal, porque por causa do fogo, da fumaça, essa placa que está botando aí é um parque Vitória. Eles querem água, energia e calçamento. Mas aí a gente fala ainda com os organizadores dessa manifestação. O tronço por um ponto está parado. Não tem sentido, né? A via está completamente bloqueada. A população do Parque da Vitória, desde junho do ano passado, espera a regulação fugiária, espera que a prefeitura realmente traga energia, água para aquelas pessoas, para dar dignidade. E nós iremos ficar aqui até aparecer autoridades que possam negociar com a gente. Afinal de contas, nós temos como esperar, nós moramos aqui próximos, e para nós não ter necessidade nenhuma de fazer comida, trazer nossas quentinhas e permanecer aqui. Do outro lado, a lista de reivindicações continua. Faixas, cartazes, documento assinado pelo prefeito, são exibidos pelos moradores da região. Eles representam quase 4 mil famílias que residem na Vila Santa Cruz, Conjunto José Ribeiro, Parque Vitória, Promorar, Angelim e Mário Covas. Está ruim, péssimo, criança, precisando de água, de luz. A gente quer menos a regularização dessa terra, bem assim, para poder entrar alguma coisa para a gente. Ventilador eu não tenho, meu sonho já queimou, carne já foi para o mato, a gente está esquecido, para ele ver que nós somos seres humanos, a gente precisa. Até as 10 horas, momento do fechamento desta reportagem, o trânsito na BR continuou parado. Motoristas abandonavam os carros e iam aguardar em outro local. Pessoas seguiam a pé, de moto, e com medo de perder a carga ou o prazo de entrega, alguns caminhoneiros resolviam dar meia volta, como este, que leva a carga para Oeiras, e resolveu tentar outro caminho. Eu vou tentar lá por baixo, mas disse que lá por baixo também está tendo manifestação, ali por sentido Palmeiras, por Palmeiras e por baixo.